Olá, turminha, tudo bem? A aula agora é laboratório no clima junino. Que delícia! Turminha, vamos assistir um vídeo sobre a experiência areia movediça. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Usaremos então para essa experiência amido de milho. O que é amido de milho? Maisena. Água, corante da cor da sua preferência. Vamos então assistir o vídeo? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Esse líquido também tem um comportamento parecido com a enroquecida, se for afundando e se for afundar, se for afundar, se for afundar o sangue, se for afundar, se for afundar o sangue. O sangue do sangue é chamado de flúor não-netoniano, é tipo de líquido sólido, e quando você coloca a pressão nele, ele fica dando, e quando você tira a pressão, ele enrola a sua mente. Mas isso é uma coisa muito fácil de fazer. Se você está achando essa meleca verde, acha flex style, loft, química, comprar coisas do outro mundo, e você vai colocar a maizena dentro do pote, e você vai colocando água. Coloca um pouco de água no começo, e você vai colocar água no começo, e você vai colocar água. vai mexendo, até chegar a hora que ele vai ficar nessa condição aqui. E vai se tendo que mexer, quando você mexe rápido, e não vai querer mexer, quando você mexe devagar, ele não vai demorar muito tempo, vamos falando aqui. Isso é o ideal. Se ficar muito mole, você coloca um pouquinho mais de maizena. Se ficar muito ruim, coloca um pouquinho mais de água. Ah, e eu ia esquecer de dizer, por que que o meu tá verde? Ó, meus filhos, é branco. É porque eu tenho alguns outros dias do meu tamanho corante de comida, que eu já usei em alguns dos seus filhos. Não importa, gente. Gostaram, crianças? Vamos conversar então um pouquinho sobre essa experiência? Isso acontece porque quando se mistura o amido e a água, as partículas de amido vão ocupar os espaços vazios das partículas de água. Pro, o que são partículas? São corpo ou partículas bem pequenininhas que tem na água e, nesse caso, no amido de milho. Quando deixado a mistura sobre o prato, as partículas de amido e de água voltam a afastar-se um pouco e a mistura parece ser um líquido grosso. É legal essa experiência. Crianças, se vocês quiserem fazer, podem fazer em casa. Depois vocês me contam, tudo bem? Vamos ouvir mais um pouquinho então de música? Um beijo! Fiquem com Deus! Eu amo vocês! Tchau, tchau!